Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luísa para vocês, a continuação aqui do Cyberpunk e vambora, mano, para quem não viu fiz uma live ontem, mas acabou fechando o jogo sozinha, eu estou continuando aqui, fechou? Vou pegar aquele ali antes. Bom, já sabemos o que infelizmente vai acontecer com o Jack, né? Caralho, tu tá branco que nem um fantasma, Jack. Eu, eu te falei que conseguiríamos. Meu diagnóstico indica que a condição do Sr. Wells é crítica. É, eu achei isso absurdo, mano, pode levar para o Medicânico. Leva a gente para o Medicânico agora! Sim, mas não será possível. Nosso itinerário foi pré-programado e pago antecipadamente. Não tenho permissão para alterar. Permissão é o caralho, só me obedece! Tudo bem, eu vou aguentar. Sugiro que tente manter o Sr. Wells consciente. Agora só vai aparecer trabalho de prima para a gente. É o mesmo bug que deu ontem, né? Por isso que o jogo fechou ontem. Vamos ver, espero que eu não feche hoje. Eu já fiquei bastante triste pelo Jack, já tive meu momento de luto. Para quem não viu a live ontem, foi com o Webcana, então dá para ver minha reação lá. Mas tá aí. Agora temos que decidir o que fazer, né? Com o corpo do Jack. Eu acho que o melhor destino para o corpo dele seria com a família mesmo, né? O Sr. Wells faleceu. Para onde devo levar os restos mortais? O quê? O pacote S.A.O.S.E. fornece o serviço de eliminação de vestígios de passageiros sem cobrança adicional. Basta indicar o local. Ah, levar para casa para a família, levá-lo para o Vitor. Será que tem alguma forma de... Dele... Sobreviver? Acho que não, né? Ah, não sei o que eu faço. Lugar nenhum, me espera aqui. Levo ele para casa, para a família. Eu acho que é o melhor, né, mano? Mas se tiver alguma chance de salvar ele. Ah, que decisão difícil, mano. Eu acho que não tem como salvar, mas... É. Ele ia querer ficar com a família dele. A parede mais próxima do Sr. Wells é Guadalupe Alejandra Welsky. Proprietária do Bar El Coyote Corro. Garantirei que ele seja entregue em segurança. O Sr. O Sr. Deshawn está aguardando no quarto 204. Te vejo na Série A, Jackzera. Ah, é triste, hein, mano? Vambora. Podem ver que ele nem anda, ele nem anda rápido. Ele anda bem lento mesmo. Vai para o quarto 204. Bom, agora temos uma decisão a tomar, né? O chip. Aquele chip lá que tem o nome que eu esqueci. É... Vamos entregar ou não? Eu acho que eu vou falar a verdade. Por quê, mano? Se eu não falar a verdade... O que impede... Dele... Sei lá. Me dar um tiro e roubar tudo que eu tenho. Eu não confio nesse cara. No Dex. Então, não sei se vai ter essa... Não sei se vamos ter essa conversa. Acredito que sim, né? Porque o roubo foi feito tudo em cima disso. Então... Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. Falei. Eu não confio muito nesse Dex, não, velho. Me deixe entrar. Ele está esperando. WNS, N54, até nas redes piratas. Caralho, tu tá em todo o noticiário. E o Jackson? Vai lá no carro? Votamos a história que está bombando nessa semana. O assassinato do diretor executivo da era... Não quer saber como o Jack está? Pô, olha como é que tu fala, porra. Sangrou até a morte. No banco de trás. Ah, eu sinto muito ouvir isso. E o Helic? O filho do Saburo Guarassaca, Yorinou Guarassaca, jogou a culpa pelo assassinato do pai... Ah, não sei o que eu faço, mano. Apesar de não ter fornecido prova para apoiar essa situação. Alô, é? Eu não confio nesse cara. Tá aqui comigo? Era o que eu temia. O quê? Saburo Guarassaca, morto. Você tem noção da merda que você me meteu? E eu? Você matou o imperador? Sua macha é jovem, porra! Todo mundo que tá metido nessa merda agora tá morto pra valer, porra! Foi você que meteu a gente nessa bosta! E os seus preparativos? Tu não sabia que o Saburo Guarassaca estaria no hospital? Eu não tenho acesso à agenda dele, caralho! Além do mais, ninguém pediu pra você matar o velhote, porra! Eu não matei, porra! Não foi a gente! É, mano! Fala isso pros ninjas da Arasaka que vão mandar atrás de você! Meu filho dele que matou! Tá, senta aí! Vamos ser pragmáticos! Não vou sentar não, mano! Tô de boa! A Parker, os Edinhos e ficar longe das cidades. Mas antes... Tua fuça, toda cagada de sangue... Por que ele tá preocupado com o sangue da minha cara? Sou eu. É o transporte que eu agentei. Hoje... Por que o segurança tá me acompanhando? Tá estranho, hein? Tá estranho. O cara não manda em mim, não vou lavar o rosto porra nenhuma lá. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui nos meus itens. Estamos muito cheios aqui. Olha, pegamos uma roupa especial. Só que... Tá bem na bosta, né? Essa roupa. Ah, não posso mudar de roupa. Tá. Dá uma olhada aqui nessas armas, ó. 57, vai pro saco. Eu prefiro desmontar do que vender. Também... Não importa se a arma é bonita, se a arma é feia. Importa, mano, se ela é burra ou não, né? Importa o número do DPS ali. Ó, 101. 100 e 100 apenas. Tô tirando também porque eu tô muito pesado, né? Ah, acho que é por isso que eu tava andando lento, né, mano? Estávamos muito pesados. Tá, eu acho que tá de boa, sim. Escopeta, subentralhadora, pistola. São as armas mais fortes. A pistola é mais forte que a outra, ó. Só que aqui eu não consigo fazer nada. Não consigo mexer em nada aqui. Tá, saia do banheiro. Mano, eu tô com receio que vai dar ruim, tá? Já entregamos o negócio pro cara? Não, mano. Mas a partir do momento que a gente entregar... Aí, ó. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza, mano. Eu tinha certeza. Tava na cara, cadê? Falei, não confiava nesse cara, mano. Eu mandei a real, hein. Eu falei que eu... Não dá pra escarver. Lembra da nossa primeira conversa? Nossa, eu vou te matar muito, irmão. Mas que eu escolhi o boi na sombra. Nada de dedo no cu e gritaria. Eu vou matar muito esse cara, velho. Sério, não vai ser pouco, não, mano. Não tem como sobreviver. Tiro na cabeça, tiro na cara. Eita, não tinha aquele anel, não? Ei. E aí? Tá tudo bem? Agora eu tô calminha. Não me parece, não. Eu te conheço. Não posso te deixar continuar. Ei, ei. Fica tranquilo. É o Keanu Reeves, mano. Estamos jogando com ele. Cadê o espelho? Ah, espelho. Tô tá muito doido. Caralho, parece que ela vê uma assombração. Hoje à noite, eu vou... Vim aqui me despedir de todos vocês. Grana é grana. Não é qualquer bosta, não. Tá jogando a vida fora, seguindo a gente que nem cachorro. Tu dormiu de calça jeans, foi? Não. 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 Aí a gente conversa. E quanto tu quer fazer por isso? Aham. Tá, mas eu quero hoje. Johnny, peraí. Não faz isso. Tu ainda pode se arrepender. Chega aí, irmão. Tomar no cu pra lançar a banda, a plateia não é a tua, nem o berro. Faz o teu próprio lanço. Filho da puta. Vou sentir saudade pra caralho. Te vejo na próxima vida, amigo. Engraçado. Adoro quando tu fica puta. O meu sangue ferve por você. Entra aí antes que eu me arrependa. E aí, Shaitan? Pode levantar voo. Aqui, coloca isso. Pica com ele, entendeu? Dias de luta, dias de glória. Eterno chorão. Vamos lá. Minhas pegando o povo. Pacífica cortada. Desligada. DPBs nas ruas de Watson. Filhos da puta. Bom, 2023, mano. Logo aí. Somos nós? Ideia do Johnny. Você já está desfiando a tensão da arataca da Pug. Os danos colaterais também fazem parte do plano? Aqui não tem escoteiro, Tom. Aceita que dói menos. Vamos lá, mano. Não estou entendendo nada, mas vamos embora. Tá entrando já numa zona restrita aqui, ó Assumindo! Comigo! Quer essas corretas antes? Foi, hein? Foi geral! Vai ser uma bomba, né? Mesma palavra do Dex, antes de nos matar Em todas as frequências e vambora! Bora, mala! Quem escreveu esse manifesto? Precisa mesmo que eu responda? Porra, Johnny, ela loprou de vez E olha que eu não sou flores Não temos mais o sensor de hack, hein? Estão atirando! Prepara! Veja, olha esse chororô! Câmera, é isso? Acho que não, né? Acho que é luz mesmo Já de vez, velho? Acho que é um tiro e tá matando, hein? Isso, manda a ver! Homem abatido! Cubram a posição dele! O quê? Procurou por detalhes, procurou de paz Perseguiu com cartas e esperanças Johnny, a carta! Tá, plantar bomba Esse é o nome da bomba? Vambora! Hora do Delta! Demolitron! Pega fogo, cabaré! Demolitron! Elites da saca chegando! Simbora! E aí? Bota essas hélices pra rodar! Chegamos! E agora? Ponto seu plano a Rogue! Não terminei ainda! Preciso colocar isso na subrede deles! Porra! Eu sabia! Nunca foi pelo colonialismo corporativo, né? E sim por causa da Tieti que você tá pegando! Você jamais entenderia, Rogue! Eu vou te dar quatro minutos! O helicóptero não vai esperar nem mais de um segundo! Grava da porta aberta! Tem palhaço da araçaca abindo aí! Te amo, aranha! Eita! O mundo todo me ama! Protejam-se! Recontrojam-se! Porque nos Ravens tem... Tem... Mira boa o bicho, hein? Só vai juntando a remada! Eita! Fechando o ponto de acesso! Conecta! Começa da hora, hein, velho! Tá suave! Estrangeira, né? Só queria saber se a gente conhece alguém que consiga mudar o protocolo da subrede! Engraçaralho pra Cadinho! Tu vai ajudar ou não? E macaco gosta de banana? Tá na hora de pegar as mariolas! Valeu, Murphy! Agora, só por precaução... Santa cibernética! Tamo na TV! Diga! E agora a Torre Yarasaka! A evacuação continua depois de uma organização terrorista não identificada lançar um manifesto com ameaças de violência! Segundo o comunicado dos terroristas, eles pretendem derrubar um monumento ao colonialismo corporativo! O prefeito de Night City, Embol Ebunike, emitiu uma declaração afirmando que vai aplicar toda a força da lei em reação a qualquer ato de terrorismo! Agora para o nosso repórter em campo na Torre Yarasaka! Vamos ver se ele consegue esclarecer a situação com o desenrolar dos eventos! Beleza! Vamos cair fora! Beleza! Bora vazar! Eita, mano! Dei um tiro só, véi! Perfeito! Porta fechada, mas não vai durar muito! Corre, Johnny! Sem olhar pra trás! Ah, eu queria brigar contra o cara lá, mano! Nossa! Pensei que se eu me deixar aqui, véi! Não! Oh! Deu muito ruim! Smasher! Acabei de morrer, mano! Eu te falei, Johnnyzinho! Falei que ia te fechar um dia! Caraca! Os caras não tem muita dó não, né? É tiro na cara, é bomba no braço! Tá, estamos indo pra ambulância, vírus ainda! E olha, tem load em esse jogo, hein? Meu deus! Agora foi super rápido, mas tem load, hein? Tentando outra vez. Seus comparsas, quem são? Como conseguiram material de fissão? Vai dar uma chance pro policial gente boa lhe dizer alguma coisa? Vai lá! Na qual organização terrorista você pertence? Como vocês conseguiram material de fissão? Deixa eu responder, véi! Fiquei me batendo, mano! Foi ele que morreu! Por favor! Eu te conheço! Eu não sei! Você ouviria tudo o que você quer dizer! Ai, porra, agora já era. Meu marido morreu naquela torre. Mas tem destinos piores do que a morte. Provavelmente você vai me mostrar, né mulher? Eu não queria que ele morresse. Por que fez isso? Eu não fiz nada, mano. Essa loucura que você dissemina. A gente não faz mentira, mas a gente não faz mentira. Mas o inimigo não é diferente. O inimigo é um homem, mas eles não fazem mentira. Você não pode usar aquele GD pra botar um tempo e mostrar que a gente não matou o cara? Acho que rola, hein, mano. Por quê? Serve pra isso, né? Tá, aproxima esse do estranho. É, aqui é o Keanu Reeves de novo, né? Cadê ele? Tensei ou será? Cadê ele, mano? Que viagem, né, velho? Aí, quem é você, hein? Quem é você, hein? Mais um load. Claro, eu corto, né, pra vocês no vídeo, mas olha, eu chutaria, sei lá, uns 30 load já. E nos descartaram, foi isso mesmo? Nos jogaram nos lixos por sucata? Como voltamos a... É algo que é... Até o municipal 2077, horário 4h40. Desenterre-se. Da lama ao caos. Literalmente. Agora, como sobrevivemos... Por que o Keanu Reeves apareceu ali? Por que é tão difícil falar Keanu Reeves? Eita. Ah, mano, não é possível. Não é possível, mano. O cara vai vir aqui e vai matar a gente de novo. Mais um load. Olha. CD Projekt Red. Toda sua moral, acho que foi pro saco, viu? Jogo bugado. Cheio de load. Trava toda hora. Ele é mais pesado do que parece. Ô, coleguinha, escuta aqui. Eu fiz exatamente o que pediu. Então tá lá. Ah, não. Eu queria matar ele, mano. Eu queria matar ele. Arasaka-sama. Arasaka-sama, o teu pai-sama do sasga-i-hão. Esse homem não tem razão. Sim. Porra, mano. Estamos sofrendo mais que o Leonardo DiCaprio e o Regresso. Mais que a Lara Croft e o Resident Evil. Pelo menos estamos vivos aqui, né? É, jura. Tô no meio do lixão. Eu tava no lixão. Eu era o lixão. Bora pra mais um loading. Ah, agora não teve loading. Agora foi só o salvo aument... Não, teve loading sim. Tá me ouvindo? Preciso da tua ajuda. Tá. Preciso da minha ajuda e me bate. Não, não. Não, não. Dá arma. Dá uma arma. Nossa, uma arma de strut que você me deu, hein, velho. Uma arma que não mata ninguém. Bosta de arma, velho. Tem outra não? Arma de choque. O carro tão da hora, hein, mano. Já era. O negócio se tira da bota, eu acho. O negócio se tira da bota, eu acho. O que é isso, mano? Fora, mano. Segura aí. O Freddy Krueger, do futuro. Tô morrendo, hein? Eu tô morrendo, hein? Tô tentando, velho. O traidor é ele, não sou eu não, velho. Nossa. A costela dele, eu acho que deu uma trincada ali, hein? De leve, de leve. O cara tá vivo, mano. Nós dois precisamos de auxílio médico. Conhece algum medicânico de confiança? Conheço, mano. Eu conheço alguém. A gente precisa de um medicânico. Irogo. Irogo? Victor, vai arrumar pra gente. A gente tem que chegar lá. Liga para alguém. Qualquer um. Beleza, beleza. Saudações. Meu scanner indica que você está fora da área de serviço. Só vem. Me pega aqui. Eu tenho que chegar à esotérica da Mist. É lá que eu vi que... Claro. Um veículo está a caminho. A previsão de chegada é de até... O que tu tá fazendo? Ei! Caraca, 20 minutos, mano. Era melhor ter chamado Uber, viu? Conexão pessoal danificada. Por gentileza, use o plug abaixo da orelha, mas não force. Deve haver neurosoquetes auxiliares entre os linfonudos abaixo do externo cleitonastóide. Se eu pegar uma venha sem querer, ele vai morrer. De fato, ele também morrerá se você não fizer nada. Acho que encontrei o suquete. Por que ele não falou que fazia isso na... Com o Jack? Por que só agora com a gente? Por que não falou que fazia com o Jack? Ele não tentou salvar a vida do Jack. Mais um load. Bota ele pra dentro. Não consigo segurar. Eu preciso... Descansar. Esse sangue é seu? Missy! A pressão tá insana! É choque neurogênico. Ele está morrendo. Vou ter que cortar o uso ocidental. Não tem outro jeito. É, o Japa já tá inteiraço ali. Vê, tu tá aí? Ai, minha cabeça. Como é que você tá? Sei lá, Vicky. Zumbido no ouvido. E eu não tô vendo porra nenhuma. Essas alucinações. Descreve pra mim. Luzes fortes. Muito barulho. Eu tô num palco. Eu não consigo respirar. Sentindo muito ódio. Aí eu solto tudo no microfone. E percebo que não adiantou nada. Eu não me sinto melhor. E aí, promete que não vai rir. Eu planto uma bomba na Torre Arasaka. Não tem motivo nenhum pra rir. Eles me mataram, Vicky. Nunca tive tanto medo. Foi real demais. Até pra um sonho lúcido. Não era sonho, V. Era lembrança. Tem um construto de personalidade no cargo. Esses sonhos são do passado dele. Espera aí. Não é isso que importa agora. O que foi? O Bioship é basicamente uma bomba. E o pavio já acendeu. Tu não tem muito tempo de vida. Algumas semanas. Semanas. O construto do Silverhand tá apagando a sua consciência. Tomando aos poucos o seu corpo até chegar o dia em que você vai sumir. Vê, você tem que entender isso. Tu... Tu vai dar um jeito em mim, né, Vick? Se pudesse, eu daria, V. Por acreditar. Mas isso... Tá muito além do que eu sei fazer. Tu é o melhor dos melhores, Vick. Por que não pode me ajudar? Queira a história toda ou só um resumo? Não me esconde nada. Nenhum detalhe. Certo. Tinha... Tem um construto. Uma psique no ship. Do Johnny Silverhand. Tu inseriu na tua unidade. Nada aconteceu, né? Até tu morrer. A bala do Dexter deixou na cabeça. Mas como a gente volta de um negócio assim? Baixo calibre. Tu teve sorte. Mas também por causa de outra decisão errada do Sr. Dexon. Os mamitos do ship começaram a consertar os danos. Eles pegaram tua mão e te convenceram a não seguir a luz. Ninguém morre e se levanta como se nada tivesse acontecido. Isso já foi verdade. Agora só se a pessoa não tiver uma tecnologia corba e secreta pronta para ressuscitar ele. E eu? E a minha psique? Eu voltei do outro lado e daí? Eu tenho que fingir que essa mudança é normal? Pergunta para os engenheiros da Arasaka que construíram esse troço. só sei que tua mente vai sumir e não vai ser legal. Da perspectiva do biochip suas células cerebrais são um tumor que precisa ser eliminado e o seu corpo uma casa vazia para guardar o construto. Então esse terrorista do caralho quer me eliminar e pegar o meu lugar meu corpo é involuntário para ele automático inevitável e nenhum de vocês pode impedir isso. Oh, que não zoeves então que é não zoar é nosso inimigo, cara. A gente não pode simplesmente tirar o chip ou desligar. As duas coisas estão fora de questão. Tu morre imediatamente. Vic você está sempre do meu lado. Se não tiver nada que tu possa fazer para me ajudar então porra que merda eu vou fazer. Me diz, por favor. Vic eu queria saber, garoto. Não é possível que não tem nada que eu posso fazer. São os 2077, velho. E aí ele morreu e eu achei que ia morrer com ele dormindo. O sono é um pequeno presságio da morte do inevitável. Na verdade eu nem sei se eu estou acordado agora. Quer dizer eu podia já estar morto, né? Não vale a pena se preocupar com isso, vê? Bora. Toma. Um remédio para você. Bloqueadores ômega. Se tomar com frequência vão impedir o progresso tão avançado. E também deve manter esse seu hóspede aí calmo, quieto. As preseudoem doutrezinas são minhas. O efeito é oposto. Vai acelerar as coisas. Liberar o demônio, digamos assim. está me dando um remédio para provocar o puto e para ele me matar mais rápido? Escuta, você vai ficar bem por um tempo, mas daqui a pouco pode ser só sofrimento. Eu estou te dando opções, meu bem. Dá para enganar o cérebro. Analgésico faz a mesma coisa. Sua psique vai morrer, você vai sentir o seu antigo eu sumir. Vai chegar uma hora que nem vai se reconhecer mais. Vai ser assustador, vai ser doloroso, mas não tem que ser assim. Para que caralho preciso de comprimido? Melhor enfiar logo a arma na boca e dar um tiro. É, aí tu mata duas almas. É o que tu quer? Eu tenho que deitar. Eu tenho que deitar. aqui, outra coisinha para você. O Victor tirou isso do seu crânio. Um talismã da sorte? Promete que vai tentar dormir um pouco. Mist, peraí. E o Jackie? O quê? O Jackie foi o melhor amigo que eu já tive. Vou sentir uma saudade do caralho. Se ele estivesse aqui, ia te fazer levantar o rabo da cama de manhã e fazer o que precisa ser feito. Agora, você tem que descansar. Vê se dorme. Descansa. Por isso? O que soa você tem que descansar. Tem que descansar A gente tem que cair fora, sacou? Eu vou matar qualquer um que ficar no meu caminho, inclusive você. Preciso de um cigarro. Onde é que tu guardas os teus? Bom, vambora então, mano. Falei com um estranho. Quando você chegou aqui, eu não fumo. Eu não fumo. Então compra, porra. Só preciso de um, o último. Puta que me pariu, cara! Podem ver que estamos todos zoados. Estamos todos zoados, com o bagulho na cara, no peito, todo enfaixado. Some daqui, caralho! É, não sei se é assim que funciona. Não sei se ele vai sumir, só precisa ter falado isso. Saia do apartamento. Pra quem tu trabalha, caralho? Fala! Porra! Porra! Merda de chique! Eu mesmo vou tirar essa merda! Não! Espera aí! Ah! Eu assumi o controle! Eu me viro! Tá me ouvindo? Até nunca mais, escroto! Assim não! Enfia um cano na tua boca e puxa o gatilho! Eu tô sentindo nossas mentes se tocando. É tipo um ufo no morango, entrando em você. Não posso evitar! Tu tá me ouvindo? Se pudesse, eu vomitava. É só uma cópia do engrama. Eu tô por aí, em algum lugar. Eu tenho que dar. Ai, merda! Bom, estamos vivão aqui. Ato 2. Ae, voltamos, hein? Voltamos aqui, nível 10. Mas, bom, galera. Eu vou ficando por aqui no próximo vídeo. Vamos ver tudo o que nós recebemos. Pegar nossos itens de novo. Rebastar essa munição. Abre o inventário. Colocar as roupas e tudo mais. Isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, mano. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu! Falou! Tchau, tchau, tchau.